E aí galera, 50 dólares de Life Token pra vocês aí dentro da Coinsbit. A troca começa no dia 30 do 8, tá? O que você tem que fazer é primeiro fazer o cadastro da Coinsbit e o KYC. Depois você vai ter que entrar nesse boot aí, vou deixar os dois links na descrição, o Coinsbit primeiro link e o boot o segundo. Se você não completou o KYC, não se preocupe, até o final do ano eles vão mandar vários airdrops aí na Coinsbit. Dá pra ganhar um dinheirinho neles. Beleza? Depois que você fizer, depois que você entrar no boot da Coinsbit, que eu vou deixar no link, ele vai te dar uma opção pra você completar três levels do boot. O primeiro level ele vai pedir pra você copiar esse texto aí e colar. Eu vou deixar o texto na descrição e você vai colocar também o seu link do boot aí pra ajudar vocês. Beleza? Então eu tô mostrando aí o procede de como você incorpora. pra copiar o link do Twitter. Porque você vai ter que usar ele nos três boots do formulário aí. Então ó, primeiro level, que tá escrito lá, eu já completei. Vou no segundo level. Posso retwittar, mas como eu tô com minha conta banida, é só pra mostrar pra vocês, tá? Vou colar aqui também, segundo level. O terceiro level é um formulário do Google. Cliquei, abriu. Vou traduzir pro português pra vocês. Pra ficar mais fácil de entender. A primeira opção é o e-mail de cadastro que vocês têm na CoinsBeat. Depois o seu nome de perfil do Telegram. Aqui o link que você criou no Twitter. E aqui ele vai perguntar qual grupo que você entrou pra participar. Que eles vão conferir isso daí. Então eu vou lá. Eu entrei no... No da Espanha. No da Espanha. Aqui. Cheio. Cheio. Então eu tô nele aqui já, tá? Eu vou no da Espanha. E já era. Envio o formulário. Então eu completei as três tarefas do boot. Só isso aí. Até dia 30 tá saindo o resultado. E quem ganhou, ganhou. Valeu, gente. Um abraço. E até a próxima. Valeu.